Olá pessoal, bom dia, boa tarde para quem já almoçou. Aqui nós vamos iniciar tingindo o chantilim. Vou estar usando esse corante verde, vou colocar aqui uma boa quantidade. Vou dar uma misturada aqui. É só você misturar. Esse só foi só mesmo o corante, já chegou mais ou menos que uma formalidade qualquer. Aqui vou estar colocando só mais um pouquinho de corante, né? Quando for tons mais escuros, sempre você tinge o seu chantilim antes de você iniciar a decorar seu bolo. Porque na hora que você for decorar o seu bolo, vai estar na tonalidade aí certinha. Como vocês podem perceber, aqui ó, o meu chantilim ficou um pouco firme. O que eu vou fazer aqui? Vou estar colocando um pouco de água gelada para poder ele ficar cremoso novamente. E aqui eu vou pôr um pouco de água. E vou misturar aqui. Cuidado aí com a água, para poder não colocar muito e ficar o seu chantilim muito molengo, viu? Você também pode estar colocando um pouco de chantilim sem bater, mas eu prefiro colocar um pouco de água. Aqui é só misturar bem, pessoal. Para tirar o chantilim você tem que ter um pouquinho de paciência aí, né? Está bem misturadinho. Aqui ó, já mudou a consistência do meu chantilim. Já ficou bem melhor do que antes que estava. Não, o chantilim quando eu mexo ele não passa do ponto. Às vezes aí pode acontecer de ficar um pouquinho durinho. Então você vai corrigir o ponto com um pouquinho de água gelada. Você também pode estar adicionando, né? Um pouco de chantilim sem bater. Aí você vai colocando aos pouquinhos, né? Não coloca muito, cuidado para poder não colocar muito. E seu chantilim ficar molengo. O tamanho desse bolo aqui, ele é 25 de diâmetro por 10 centímetros de altura. Esse recheio que eu estou usando aqui, já tem ele aí no canal, né? Ele é de creme. A base dele é um creme. E o complemento aí é de coco e ameixa. Aí aqui, pessoal, vou passar a primeira camada aqui, né? É como se fosse uma pré-cobertura. Que é para poder tampar... Se o bolo estiver torto, ele ficar retinho, né? Poder segurar as migalhas. Como eu vou estar trabalhando com o bico, é muito importante que esteja com essa primeira camada aqui de chantilim na parte de cima. Que eu não vou aplicar a camada muito grossa para poder ter o bolo aqui. Somente o bolo recheado, ele já está com 10 centímetros de altura. Aqui, mais ou menos, vai ficar com 11 centímetros aqui, pessoal. Depois que ele estiver pronto. Agora essas rebarbas que sobram aqui, ó. Eu venho passando a espátula para poder tampar aqui o recheio, né? Não precisa ser muito aqui. E, às vezes, quando é o bico folha, eu coloco um pouco mais de chantilim aqui. Mas, como eu não vou estar trabalhando com o bico folha, então, eu só vou passar a fina camada somente mesmo para poder segurar as migalhas, né? E deixar o bolo bem retinho aqui. Ah! E, às vezes, eu vou passar o bolo bem retinho. E, às vezes, eu vou passar o bolo bem retinho aqui. E, às vezes, eu vou passar o bolo bem retinho aqui. E, às vezes, eu vou passar o bolo bem retinho aqui. Esse bolo aqui, eu vou falar para vocês. Nós gastamos ele, gastamos material, gastamos R$ 59,00. E sabe quanto de lucro nós vendeu ele? Nós vendeu ele por R$ 190,00. Aí, você faz o que eu acaso. Nós gastamos R$ 59,00 e nós vendemos ele por R$ 190,00. Nós ganhamos bastante um lucro bom, né? O quilo que nós vendemos está ganhando R$ 49,00 o quilo. Aqui, pessoal, é só o trabalho de estar alisando, né? Deixando bem retinho aqui a parte de cima. Só o lateral aqui, que sobrou alguns rebarbos aqui, que veio para baixo. É só você passar a espátula, né? Vai subir uma bordinha aqui, né? Essa bordinha, é só você passar a espátula de fora para dentro. E você tira ela. Aqui, aliseu o meu bolo. Está certinho. Se precisar, você vai alisar mais o seu bolo, né? Até você deixar ele bem retinho. É isso mesmo. E sempre que você for estar trabalhando, né? Vai ficar sujo aqui. Então, você tem que vir limpar antes de você começar. A decoração com o bico aqui. É, Sevelino. Eu acho que é seu nome, né? Deixa eu falar. É bom você dar um balanço para você vender no quilo, entendeu? Então, você vender por tamanho, entendeu? Por tamanho, você vai ter que chamar quanto você gastou de cliente e botar sua mão de obra em cima. Igual no meu caso, se você for que eu não vendi por quilo. Eu vendi ele por tamanho. Então, eu gastei R$ 59,00 de material e vendi ele por R$ 190,00. E aqui, ó, eu já estou com o chantilly na manga de confeitar. Vou estar usando o bico UM e o bico Serra, que a numeração dele é 2B. O bico Serra, ele é assim, tem a parte serrilhada e tem a parte lisa. Essa parte lisa é encostada no bolo. É, e o prato é desse oposto, sim. Aí aqui, eu com o bico um pouco em pé, vou pressionando e vou subindo. Quando chega aqui na parte de cima aqui, eu paro de pressionar e puxo. Vê um cubico M novamente, né? Um pouco que em pé, vou pressionando, vou subindo, paro de pressionar e puxo. Sempre quando chega na parte de cima, você tem que parar de pressionar para poder puxar. E na hora que você estiver pressionando, você tem que controlar a prensão aqui para poder que saia o efeito certinho aí no seu bolo. Eu vou alternando aqui as cores, né? Aqui, como está um perto do outro, tem como eu fazer logo os dois lados. E bem juntinho, pessoal, para poder não ficar falhado, mostrando aqui a parte do recheio do bolo, né? Por isso que quando vai se trabalhar aqui com o bico, é muito importante que você passe essa primeira camada aqui para poder, que não mostre o seu recheio do bolo. Se você está gostando do vídeo, né, pessoal, não esqueça aí de compartilhar, né? Outra pessoa pode estar aprendendo aí com a gente. Também você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais, para nós trazer novidade aqui para vocês, né? É isso mesmo, nós gastamos R$ 59,00 e nós vendeu por R$ 190,90. Eu estou usando o bico 1M e o bico 2B, o bico serra. No começo do vídeo, né, eu iniciei tingindo o chantilly. Depois que acabar aqui, você pode voltar a assistir. Você vai ver nós tingindo o chantilly, né, como é que foi para poder chegar nessa tonalidade de cor. Um trabalho bem mais demorado, porque eu estou usando duas tonalidades de cor diferente, né? Aí, então, acaba sendo um pouco mais devagar para poder fazer a decoração. Se você quiser seu bolo aí, fica bem bonito, né, não precisa ter pressa. Você vai começar mais ou menos uma hora, uma hora e meia, dependendo do tamanho do bolo, iniciar a sua decoração. Que, às vezes, você pode fazer aí a decoração na parte da manhã, né, e quando for entregar o cliente à tarde, acaba que o bolo não vai estar com o mesmo efeito que quando você terminou de fazer. Então, eu prefiro fazer a decoração mais ou menos uma hora e meia a uma hora antes de entregar o bolo. Que aí, na hora que o cliente vir pegar o bolo, o bolo está perfeito. Sempre trabalhando com o seu bico limpo, né, para poder ficar o efeito bem legal aí no seu bolo. Aqui, pessoal, nessa decoração aqui, praticamente, eu não usei muito chantilinho. Usei mais ou menos 750 ml de chantilinho. Parece tamanho aqui de 25 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Aí, aqui, pessoal, a emenda ficou bem um pouquinho, bem mais larguinha. Então, eu vou estar fechando aqui, né? Essa emenda aqui, ó, que ficou, vou estar botando ela aqui para trás. Ela ficou aqui. Aqui, agora, eu vou estar aplicando o papel de arroz na parte de cima. Papel de arroz, eu não passo nada no fundo. Minha mão está bem sequinha, né? Só posicionar aqui. E alisar com as mãos, né? Sim. Para poder que ele fique bem retinho. Serve a 30 a 35 pessoas. Se eu souber cortar, chega até a dar 40 para a fatia. Vou esperar ele dar uma leve hidratada aqui. Aí, aqui, o papel começou a dar uma enrugadinha, eu vou levantar ele. Ó, vou levantar e aplicar ele novamente. E vou alisar ele para poder ficar bem retinho. Não deixe o papel ficar muito úmido aí para poder você dar a levantadinha. Senão, vai rasgar o seu papel de arroz. Se for um papel de arroz que não esteja com uma boa qualidade, né? Vai acabar rasgando aí. Então, aqui, ele não está muito úmido. Eu consigo levantar ele e aplicar novamente. Sujou a mão, limpou. E vem alisando de leve aqui o seu papel de arroz. Bem novinho com a pontinha do dedo. Gente, vou dar uma dica para vocês. Vou dar uma dica para vocês sobre o chantinho. Como se o bolo chantinho durasse muito tempo no bolo. Só basta você deixar o chantinho bem gelado. E o bolo estiver bem geladinho na geladeira. Porque se eu aplicar o chantinho, ele vai durar muito mais tempo. O bolo está quente. O bolo está quente. Porque ele vai durar muito mais. Você viu no começo aí a miniatura do bolo está bem congeladinho. Então, aí vai conservar muito mais o chantinho. Eu vou colocar mais um chantinho aqui, né? Na manga de confeitar. Coloquei mais chantinho aqui na manga de confeitar. Vou iniciar aqui novamente pela parte de trás, né? Vou estar trabalhando com algumas conchas aqui na parte de baixo. Para a concha eu pressiono, dou uma leve levantadinha e puxo. 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 Sempre limpando o bico, né? Para poder sair o efeito aqui bem legal. É a pressão devagarzinho e vai subir no bico devagarzinho e vai puxando, viu? Eu tive que as coxinhas faladas com o bico 1M. Lembra você que o bico 1M tem mais de 10 decorações com apenas um bico dele, viu? Não é não fazer cada decoração com cada um bico desse do 1M para você ver. Aí aqui, a parte de trás, né? Está aqui do lado. Porque fica mais fácil aqui para poder explicar agora para vocês. Vou estar fazendo aqui um efeito aqui trançado. Vou pressionar como se estivesse fazendo a conchinha ali, né? Vou puxar, venho aqui para o lado e venho descendo como se fosse fazendo a letra V. Aí aqui na pontinha, né? Quando eu estou continuando aqui, vou dando uma leve voltinha para poder continuar o efeito trançado. Parei aqui, vou virar meu bolo. Para iniciar, é a mesma coisa ali do início. Pressiono como se estivesse fazendo uma conchinha, dou uma leve voltinha aqui. Venho trançando, né? E sempre mantendo a mesma pressão para poder sair o mesmo efeito. E toma cuidado aí para poder não ficar uma parte mais grossa e outra parte mais fina. Aqui, ó, como eu estava pressionando, folgou, né? Vou desafrouxar aqui e vou torcer aqui de novo para poder ficar bem a pressão aqui dentro da manga de confeitar. Aí aqui, como eu terminei aqui, agora eu vou iniciar aqui, né? Como se fosse a leve conchinha. Venho dando a leve voltinha na ponta, né? Para dar o efeito do trançado. E vou descendo como se fosse fazendo a letra V. Aí aqui, como ficou a emenda, vai ficar para trás. Todas as emendas ficou aqui, né? Como se fosse que as imperfeições não vai ficar para frente do bolo. Vai ficar bem tampadinha aí, né? E a parte mais bonita do bolo vai ficar aqui para frente. E aqui, pessoal, foi o resultado do nosso bolo. Eu espero que vocês estejam gostados. Como vocês podem perceber, o chantilly do início estava um pouco mais claro. Depois que ele vai acintando a cor, ele vai pegando a cor e vai ficando mais escuro. Por isso, às vezes, vocês, quando vai atingir o chantilly de preto, vocês falam que fica um pouco a cor acinzentada. Então, às vezes, é preciso você esperar um pouco para chegar no tom que você quer. Não é colocando corante que você vai chegar na tonalidade muito corante que você vai chegar na tonalidade que você quer. Então, você tem que esperar um pouco para poder ele ficar da escurecida. Aqui, vou estar jogando um pouco de glitter comestível. Hoje estou usando esse glitter aqui, né? Dessa marca. É só jogar aqui na borda aqui, ó. Jogando com a tampinha mesmo. E um pouco aqui na parte de cima para dar um charme em nosso bolo aqui e ficar bem lindão. E aqui está finalizado o nosso bolo. Eu espero que vocês estejam gostados, né? Não esqueça de, se é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Ativa o sininho de notificações para quando a gente postar vídeo novo aqui, você receber as suas notificações. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto